Companheiros e companheiras do Campo Zonal de São Paulo, do Brasil, diante de toda a polêmica criada aí com a jornalista Raquel Chirajate, então vamos, eu quero mostrar um vídeo para vocês e depois eu vou fazer alguns comentários. Obrigado. Obrigado. Então, guerreiros e guerreiras do Campo Zonal, todos os servidores de São Paulo, do Brasil, primeiramente, como a gente pertenciou, eu fico feliz pela reeducação que a dona Raquel, jornalista, teve, porque ela tem uma posição há tempos atrás, onde ela ficou famosa com esse vídeo, com essa campanha Adote um Bandido, e agora ela demonstra total reeducação, inclusive agora ela cita, ela fala mal dos agentes penitenciários, ela fala mal da polícia, então ela foi da água para o vinagre. Então, companheiros, mediante todas as colocações dessa medíocre jornalista, se é que vocês me entendem, dessa mal informada jornalista, se é que vocês me entendem, o sindicato vai estar tomando as posturas jurídicas contra ela, a federação também já soltou uma nota, também a federação, todos os sindicatos ligados à federação em seus estados vão tomar as sublinhas jurídicas, então vai chover ações contra essa medíocre jornalista, essa imbecil, que para mim ela não passa de imbecil, falta um pouco de inteligência, porque os dois casos que elas citam aqui, e falam dos agentes prisionais, não queremos tampar o sol na peneira, correto? Mas, como jornalista, âncora de um jornal, do jornal do SBT, deveria saber que no Amazonas lá é terceirizado, e também no Pará é terceirizado. Então, e queremos dizer sim, que existe corrupto dentro do nosso meio, mas lembrando que a maioria, sim, é trabalhador, que acorda cedo, fica 12 horas dentro das vidas regionais, um lugar insalubre, um lugar onde muitos, só esse mês, mês passado, tínhamos dois suicídios, fora 30% da categoria que está de acesso à média aqui em São Paulo, então, companheiros sendo mortos pelo Brasil todo, então ela tem que conhecer primeiro. Eu acho que generalizar, igual eu não posso generalizar a classe de jornalistas, porque eu tenho aqui nos sindicatos jornalistas que são competentes, e também tem vários jornalistas que a gente conhece por aí que são competentes no que fazem, mas ela está se demonstrando, tudo bem que até um canal dela, porque ela hoje está precisando de likes para sobreviver, então ela está fazendo esse sensacionalismo. Então, existem sim os maiores profissionais em todas as áreas, mas para pontuar, nós exigimos respeito, essa é a maior luta do agente penitenciário no Brasil, um respeito para existir na Constituição do Brasil, que é a nossa PEC 372, um respeito a quem está com cada estado por melhoras de condições de trabalho, um respeito contra a privatização do sistema, porque nós também somos defensores dos direitos humanos, nós somos pagos para realmente fazer valer o direito do mundo dos presos, e nós precisamos sim que a imprensa mostre a realidade, muitas das coisas que acontecem dentro das unidades prisionais não é culpa do servidor, é falta de investimento para o Estado, que sucateia, que não investe, que não paga bem o seu servidor, e depois vem com a história de privatizar onde ocorreram os massacres, tanto no Amazonas em 2017, de novo esse ano, e agora no Pará. Então nós queremos respeito por parte da jornalista, vamos tomar todas as providências, a categoria agora, vá lá no YouTube da jornalista e coloquem negativo no vídeo e denunciem, porque ela está incitando ódio, e nós não podemos cair nesse ódio dela e mostrar sim que somos civilizados, que somos sim, porque nós não mudamos de opinião, nós somos pagos, nós somos concursados, trabalhamos 30 anos para fazer a mesma função, obedecer as leis, todos os nossos regimentos, e ela sim, como vocês veem, é uma mau caráter que muda a sua versão para se adaptar e para ganhar o seu dinheiro. Nós trabalhamos honestamente, dignamente, somos maus pagos, estamos aqui em São Paulo nessa briga pela valorização, 5 anos de PSDB, e essa jornalista, como eu disse aqui, não passa de imbecil. Companheiros, então é isso. O Cifus PESP, a Federação da Fenaspen, todos os sindicatos da Fenaspen vão tomar providências jurídicas contra essa repórter, e fiquem atentos. E se não resolver tudo isso, vamos marcar um ato lá em frente ao SBT. Então, companheiros, se preparem de olho nas redes do Cifus PESP, que em breve poderemos ter um ato lá em frente ao SBT, exigindo respeito e uma retratação dessa mau caráter e imbecil que se diz jornalista. Obrigado, companheiros.